E um caminhão tombou carregado com carne, o Júnior esteve lá acompanhando e soube dos motoristas que um problema mecânico, do motorista né, que um problema mecânico pode ser a causa desse acidente, vamos ver. O acidente foi na BR-376 em Mandaguaçu. O caminhão refrigerado tombou na entrada de acesso à Vila Guadiana. Esse morador correu para ajudar e recolheu combustível que estava vazando. Está pingando bastante óleo aí, para proteger o meio ambiente, a gente vai aproveitando também né. Então, conversou com o motorista, liberou a retirada? Isso, liberou e estou tirando aí. É até melhor para nós né. Para que não pegue no sol? Isso. Ou menos para o rio? É, aí vai para a água né, para o rio aí. Valdecir Benedito era quem conduzia o caminhão. Carregado com 16 mil quilos de carnes, ele e o ajudante de Vanil Aparecido, estavam indo de Luanda para Maringá. Eles não se feriram. Estou guardando um joelho assim, mas estou andando, não quebro nada. Valdecir, o motorista, conta que o caminhão pode ter apresentado algum problema mecânico. Ela pendeu na curva e o caminhão já estava com a estraladeira e pelo que visto, tem uns pinos lá que estavam soltos. Ah, você escutou uns barulhos antes? Já, já foi, segunda-feira ele foi para a oficina, mas o cara não achou o que era. Daí como tinha uns pinos soltos, ele chacoalhou e não está solto né, puxou para cá. Você tentou estabilizar e aí não? A polícia rodoviária federal registrou o boletim de ocorrência. A princípio, o baú frigorífico do caminhão acidentado não teria sido danificado. E com isso, segundo informações, a carne não foi afetada. O local só foi liberado depois que a mercadoria foi transladada para outro veículo.